Atenção moradores da Vila Nazaré, será realizado uma audiência pública na escola Ana Neri nesta quarta-feira dia 23 de maio às 18 horas, onde será discutido a remoção das famílias. Vamos nos reunir às 17 horas na esquina do Zem. É muito importante correr no sério risco de não termos casa para todos. São 312 apartamentos e 52 casas. São 364 imóveis. Não tem local para eles botarem os bar que tem aqui, os mercados. Se eles disseram para Nazaré que ia ter reciclagem lá, é mentira. Isso é uma mentira. Pelo que mostraram no reassentamento Vila Nazaré, que está até aqui, eles estão falando que são três dormitórios, mas isso é mentira. Os apartamentos e as casas todos têm dois dormitórios e são pequenos. Então, na realidade, eles estão mentindo para o pessoal. E aqui, se for ver na Nazaré, tem casa de dois pisos, tem mercado, tem tudo. Onde eles vão botar esse pessoal tudo lá? Espero que seja uma coisa concreta. Porque a gente só tem, até hoje, soltado só babaquice da parte deles. Eu fico em dúvida, né? Por causa que a gente não sabe que eles não dizem uma coisa certa, né? O Timbaúva, eu não quero ir. Muitas pessoas aqui não querem ir. Por causa que é muito longe de hospitais, eu principalmente preciso, porque volta, volta, eu estou na UPA, estou no Conceição e eu não queria sair daqui. Eu não queria sair da Nazaré, porque a Nazaré é bom de trabalhar, queria melhorar essa vila, né? Como a gente está ali, a gente está bem. Não tem o que reclamar. Tem que reclamar, sim, alguma coisa sobre esgoto, outras coisas assim. Mas a tranquilidade nossa ali é boa. A gente tem tudo perto. Tem médico, tem hospital, tem posto, tem escola. Aí, para onde vão colocar a gente, a gente não sabe se vai ter tudo isso. E eu acho que não é justante, por tantos anos que a gente mora naquela localidade, né? Deveriam pensar mais um pouco no povo, né? Porque nas horas das eleições, eles prometem um dos fundos. E quando chega, depois que eles são eleitos, quem se rala, são as pessoas que votaram neles, que não tem direito nenhum. Nazaré Unida, Nazaré Unida, aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Quem não pode ir com a formiga? Não atinge o formigueiro. Quem não pode ir com a formiga? Não atinge o formigueiro. A ideia da CBN Exativa, ao promover essa audiência pública, da Comissão da Estandania dos Direitos Humanos, é que nós tenhamos um grau de esclarecimento, pelo menos inicial. Pena que a Proporte não quer ficar na mesa aqui com nós, né? Mas, tudo certo, a gente gostaria que eles estivessem aqui com nós. Mas, vamos arrancar aqui, vamos lá, Fê. A gente teve acesso à documentação da FEPAM, a gente não consegue ter acesso à documentação da aprovação de projetos na Prefeitura, a gente não consegue ter acesso à Fraporte Negó em audiência no Ministério Público, o projeto executivo da pista, para a gente poder entender até onde vai, de fato, essa ampliação, e porque precisa sair toda a vila? Não precisa? Isso não é discutido conosco. Aqui eu coloquei a diferença que tem do projeto, o primeiro mapinha aquele ali, é o projeto que a Fraporte nos mostrou em audiência no Ministério Público. Os outros é o que está aprovado na FEPAM. É completamente diferente, são dois projetos diferentes, inclusive a área que eles apontam que precisa de intervenção. Então, qual é, de fato, o projeto de expansão da pista está definido ou eles estão projetando ainda isso? Se já estão projetando, por que estão cadastrando as pessoas, se eles não têm projeto, estão tocando as pessoas sem definir as coisas antes? É isso que está acontecendo? Qual, de fato, é a área de interferência? E quem é que está fora da área de interferência? A gente quer saber, a gente quer saber, de fato, não quer ser atropelado pela FEPAM, a gente quer saber o que, de fato, está acontecendo. Por que fizeram um projeto de reassentamento dividindo a vila? Se no entorno aqui da Zona Norte, no entorno da vila, aqui tem locais que cabem duas ou três na Zaré. Quem estava em 2010, lá na... que levaram um ônibus lá e tal... Vocês se lembram que deram esse folder aqui para vocês? Sim! Da caixa, aqui ó, reassentamento, Vila Nazaré. Caixa Federal, Brasil, Minha Casa Minha Vida, Conterra, Demab e Porto Alegre. Está aqui. O Demab aperfeiçoou seus projetos e algumas habitações terão três dormitórios. Pelo que a gente sabe, não tem três. Tem três lá, pô, vocês que sabem? Não! Ok. Não! Na área localizada na Rua Senhor do Bom Fim, haverá 362 unidades habitacionais, 64. 16 unidades comerciais, quadras esportivas, associação de moradores, serviços de apoio socioeducativo e postos de saúde. Tem alguma coisa lá, gente? Não! O que a gente veio pedir aqui é que a Secretaria da Saúde nos dê uma resposta. Aonde nós seremos atendidos e aonde nossas crianças vão estudar. Você sabe onde é que elas vão estudar ali? Não! Ninguém sabe. Você sabe onde é que elas vão ser atendidos ali? Não! Ninguém sabe. E ninguém nos dá uma resposta nenhuma de postos de saúde. E não tem postos de saúde ali. Por quê? Porque são 300 e poucas famílias no Senhor do Bom Fim. E eles não vão fazer um posto de saúde para atender 300 e poucas famílias. A gente já viu isso acontecer em outros processos em Porto Alegre, como aconteceu na Tronco, com a questão da Copa do Mundo. O projeto do aeroporto também era da Copa do Mundo, e não emplacou na Copa do Mundo. Agora veio uma empresa alemã para garantir isso. E a gente não vai ficar quieto nessa situação. Estão apoiando a Nazaré. Os questionamentos são de toda a ordem. Desde a criminalização que vem sofrendo a Nazaré, que parece que só tem traficante lá dentro. É isso que a gente escuta de fora. É que não tem direito. É isso. A Nazaré é trabalhadora, é trabalhadora. E quem tem o seu direito garantido? É muito importante a gente ver isso aqui, porque a gente tem ouvido muito, tem visto muito, e isso acontecer. Desde a forma como tem sido atendida pela Prefeitura, como inclusive as ações com a Brigada Militar dentro da Vila, e a gente sabe como é que isso acontece. É o interesse do capital, e o Estado garantindo o capital, em detrimento, em perda, do direito dos moradores. É meio que tem dormitório, mas quem é que o Correio da Nazaré perguntar se nós queríamos ir lá para ativar uva naquele buraco, ninguém foi para botar para nós. E tanto não foram que dificilmente essas pessoas que estão sugerindo que vocês vão para ativar uva, ou até obrigando, elas próprias iriam. Acho que não iriam. Nós sabemos o que está ocorrendo, e sabemos dos riscos. Sabemos. Eu disse agora há pouco para o Coronel Nunes aqui isso. Lá na Timbaúva, não querem vocês, mas não querem mesmo. Lá na Timbaúva, Lá na Timbaúva, Música Nós assumimos um compromisso e esses empreendimentos foram financiados e a Caixa Econômica, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica pedem para nós agora a informação do cadastro. A atualização do cadastro Para quem quiser ir, vai Quem quiser ir de livre e espontânea vontade Duas coisas a gente tem que respeitar aqui O direito das pessoas de escolher Sim ou não Quem não quiser não vai Quem quiser ir, vai Quem quiser ir, vai Quem não quiser ir, não vai Esse é o direito que nós vamos respeitar Nós temos Nós temos que prestar conta Disso que foi feito Existe lá também Unidades de comércio Unidades de comércio Que foram construídas para isso Eu não fiz o projeto Não vou defender o projeto Só estou dizendo que isso foi feito lá As unidades Claro que não estão prontas Estão todas sendo recuperadas Todas sendo construídas O comércio O comércio das duas unidades Tem áreas de comércio Tem áreas de comércio Em projeto Estão todas Ali Esses equipamentos públicos Vão ser redimensionados Quando a população for morar ali A mesma coisa Eu não estou aqui para falar Pela Secretaria da Saúde Mas isso vai ser Vai acontecer O redimensionamento De todos esses equipamentos públicos É muito bom É muito bom Viva o Brasil Viva o Brasil Viva o Brasil Ninguém vai ser obrigado a ir para o Timbaúva ou para o Maristos, se não quiser ir. Assim não dá para terminar. Bom, é basicamente o que a gente falou no começo, no começo da apresentação. Vamos ouvir bem. Vamos ver. Por que o DEMAB está chamando para um cadastro paralelo da Itaz e Fraporte? O próprio DEMAB brigou e reafirmou hoje aqui e no MP que a Itaz vai fazer o cadastramento. Eles estão ligando para as famílias, mandando ir lá e assinar um dossiê que ninguém sabe o que é, não saem cópias. Por quê? O que é isso? O que as pessoas estão assinando? Os cadastradores, a gente teve muitos relatos, estão dizendo que as famílias vão receber uma ligação daqui a um tempo informando o destino delas. Como assim? O destino das pessoas vai ser informado e não vai ser discutido? Que ligação é essa? Isso é um absurdo. Quando disserem isso, podem dizer que a Assembleia Legislativa, o deputado Pedro Ruas, disse que eles não podem fazer isso e se fizerem, nós vamos fazer o boletim de ocorrência contra eles. Por que a polícia acompanhou todo o cadastro, acompanhou a Itaz e o tempo todo, se não houve mais resistência da comunidade? Intimidando. A comunidade tem diversos relatos da comunidade que já foram relatados pelo setor de direitos humanos de se sentirem intimidados. Por quê? Por que a polícia acompanhou o cadastro todo? Não tem necessidade, não há resistência. O projeto executivo da pista do aeroporto está definido. Por que tem aprovado na FEPAM uma planta da pista e a Fraporte apresentou na mesa do Ministério Público outra para a gente, com outra reza, exigindo um número muito maior de famílias serem retiradas em área? Por que fizeram um projeto de assentamento dividindo a vila? Qual é o interesse nisso? Por que se fez isso? Quem escolheu essas áreas? Se tem área suficiente no entorno da Nazaré, por que vão mandar as pessoas para longe? E tem? E como vai ficar os atendimentos nos postos de saúde? Não é vamos ver depois que as pessoas forem para lá, né? Porque demora para realocar a equipe. Como é que vai ficar as escolas? Perguntar direto para o secretário, que o senhor comentou uma situação que a Itaz está fazendo lá, o cadastramento, e vocês estão mandando no DMAB para validar. Então quer dizer que a Itaz não está valendo de nada aquele cadastro deles? Então por que eu não entendi a palavra validar? O senhor diz que o pessoal faz o cadastro ali e tem que ir no DMAB para validar. Eu não entendi o validar. O senhor entende ou não, senhor deputado? Se tem que estar feito lá, para que vai? Ou é dinheiro? Então é dinheiro fora. E outra situação também, me agradecer ao senhor pelo senhor saber da obra, saber que está pronto o comércio nosso lá. O senhor como secretário do DMAB, né? Obrigado. Esse pessoal que está fazendo o cadastro, eles estão passando aonde eles bem entendem, tá? Não é por ordem. Outra coisa, por que que nós estamos jogados ali, não estão dando condições de nada para nós ali? Nada. A segurança nós não temos. Por quê? Porque para todos, todos nós também, para toda a segurança, os órgãos de segurança, Brigada Militar, nós somos todos vagabundos. Todos. Eu já cheguei do trabalho e vi, muitas vezes, o pessoal da Brigada Militar agredindo pessoas jovens e fazendo ali, na esquina, trancando ruas, não deixando moradores passar. Por que isso? Por que isso? Ali tem trabalhadores, tem gente que vive uma vida desligada? Tem. Na onde o senhor mora não tem? Tem. Então vocês têm que pensar o seguinte, nós não somos um João ninguém. Nós somos pessoas, trabalhadores, que tem que ser revisto, porque quando entram ali, eles passam correndo. Não estão se preocupando se tem criança no meio do caminho. E uma das mentiras que a reportagem fala muito, do Alexandre Mota, que os traficantes da Vila Nazaré obrigam moradores a pegar filhos para a trancada Brigada Militar e entrar em mentira. Há uma expressão do DEMAB dizendo que até dezembro a Nazaré não existe mais. Mas eu quero ouvir o doutor Mário isso. Só um pouquinho. O DEMAB está aqui. O DEMAB vai falar, calma. O DEMAB vai falar. O DEMAB vai falar. E vai valer o que disser hoje aqui. O DEMAB foi na Vila. O DEMAB foi na Vila. Eu tô vindo aqui de noite. Tô sacrificando a minha hora de família. Eu vou às perguntas que vocês quiserem, as perguntas, amigo, não dá pra monopolizar. Tu já perguntou dez vezes, deixa os outros perguntar também. Por que há desencontro das informações sobre a pista? Ninguém respondeu aqui isso. Ninguém respondeu e eu nem vou perguntar porque aqui na mesa ninguém sabe essa resposta. Quando dividiram a vila em duas, quem escolheu as áreas? Esse é um questionamento da maior relevância. Quem escolheu as áreas? Esse é um questionamento da nossa ata. Por que a polícia acompanhou todo o cadastro se a comunidade não apresentou mais resistência? E a polícia, a informação que eu recebo aqui, está sendo truculenta com as pessoas da comunidade. Eles são aguiados da gente. Ele sentou dentro da minha casa, meteu o pé na porta... Nós vamos seguir isso aí que a senhora relatou, constou na ata. Já houve outras denúncias que entraram, que quebraram, que filmaram... Já houve, já está na ata. Gostaria de saber do Tenente Coronel Nunes, por que que o soldado, o machado que está acompanhando ele aqui, está fotografando o rosto de quem está... Filmando! Aplausos 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 Por favor Pessoal, só um pouquinho O tema é muito sério Aplausos Não vamos brincar com isso. Deixa ele completar, por favor. Estou fotografando o rosto de quem está se expressando mais. Me fotografou. Isso aí, verdade! O pessoal já está contato aí. Verdade! Soldado Machado é da nossa comunicação social. Ele está compartilhando nas redes sociais, porque nós temos orgulho de estar aqui agora. É verdade! Se os senhores... Se os senhores... Alguém está fazendo alguma coisa errada aqui? Então, qual é o problema? Essa é uma pergunta que nos conduz a... Eu... Todo mundo está de prova! O cadastramento da Fraporte, o cadastramento feito pela IASI, foi perguntado aqui por que ele foi acompanhado pela Polícia Militar. Foi acompanhado por um pedido, porque o cadastramento é muito importante, como o Mário aqui já tornou. Por que ele entrou nas casas? Tem que entrar nas casas também? Eles pediram para entrar nas casas. Bom... E depois que eles largavam, o pessoal entrava correndo lá... Eu... 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 Os senhores estão tratando o assunto, trazendo o assunto do passado. E nós estamos discutindo aqui o futuro. O que a gente só tem até hoje, soltado só babaquice da parte deles. Em primeiro lugar, eu peço das autoridades aqui presentes. Respeitem os moradores da Vila Nazaré. Nós não somos todos ladrões, nós não somos todos sacrificantes, nós somos trabalhadores. Tchau, tchau, tchau.